De novo o seu Antônio Francisco está aqui no CISC, envolvido num tropeio aqui de uma caminhonete que foi pego ali na frente, o Sebinha, ele que já teve outra passagem aqui, da outra vez foi no restaurante não pagou a conta, dizendo que era a Polícia Federal, etc e tal. E agora, seu Antônio Francisco, o que o senhor tem a dizer nessa caminhonete aí? Não, essa caminhonete, ela é minha, é da empresa, é da transportadora Douglas e Douglas Consol, entendeu? Mas então... Eu sou proprietário da Delta dos Estados Unidos, todas as caminhonetes são minhas, todos os caminhonetes são meus. Ah, tá certo, mas como é que foi pra você pegar esse caminhonete em frente e a funilaria do Sebinha ali perto da feira? Como é que... Conta aí pra nós. Ué, eles iam estar matando todo mundo, entendeu? Em vez de... tem que preservar a vida. Eu ganhei a guerra sem matar ninguém, entendeu? Sem morrer ninguém. E o senhor tava aí querendo ir com a caminhonete pra onde? Pro Estados Unidos. Tá certo, o senhor ia com a caminhonete pro Estados Unidos, você tinha abastecido, era ou a gasolina dava pra chegar lá? Não, ela é... Não, ia trocar num caminhão, entendeu? Ah? Vou trocar num caminhão, vou pegar o voo de caminhão agora. Aí a Polícia Militar chegou, enquadrou o senhor lá, como é que foi? É, eu nem sabia que eu era aí que eu tava com pobreza, entendeu? Eu sou pobreza. É, né? O senhor já é freguês aqui do SISC, né? Com certeza, eu já passei em todos eles. Já? Esse é o último. Essa última vez o senhor aparece por aqui? É. O senhor é de onde? Eu sou de Rolindimor. Como é que é a cidade? A cidade lá tem muito malandro? Os vagabundos moram tudo lá, Valdir Raul, Guilho, Cassol, tudo, o cabelo mora lá dentro do Rolindimor, entendeu? Como tá cheio de vagabundo, agora eles estão saindo um pouco, né, Santana? Mas chegou pior ainda que eu, entendeu? Eu sou o cara. Ah, o senhor é o cara. Então tá certo, a situação agora, o senhor tá aqui no SISC, vai responder aí pelo furto, né? Pelo visto ou não? Com certeza. Aí agora vai dar uma parada também, uma sossegada, né, seu Antônio? Eu sou de Deus, eu sou pastor da Igreja Mundial, lá da Cidade Alta. Ah, da Cidade Alta. Tá certo. Então, esse aí é o seu Antônio, parece que ele não tá muito bem. Eu nem vi que ele não tá falando nada com nada. Mas, enfim, parece que o senhor também é indígena, o senhor falou, senhor. Minha mãe era indígena, foi pegada lá, entendeu? Meu pai, ele é africano. Então, eu vou lá pra salvar a molecada que tava morrendo de sede e de fome, entendeu? E tem água mineral em todo lugar. Em todo lugar tem água mineral. Agora eu vou soltar água mineral pra todo mundo, água mineral. Não dá água de rio. Tá certo. Seu Antônio aí, seu Antônio Francisco, que foi, que teve, tem outras passagenzinhas aqui pelo SISC, se encontra aqui na unidade e por motivo de furto que envolveu numa caminhonete ali em frente do Sebinha. Nesse momento aí os policiais estão confeccionando o boletim de ocorrência e possivelmente o senhor Francisco vai pegar um pulso lá no casão do Nova Era, né, senhor Francisco? Não, daqui eu vou pra igreja, o senhor passou. Tá certo.